Olha, você está preocupado com a alta do dólar? Deixa eu te explicar. Primeiro, essa alta recente tem várias explicações. Falou-se que foi uma fala do ministro Paulo Guedes, que ele disse que não estava preocupado com o dólar. Eu acho isso um exagero. Isso houve um movimento especulativo, momentâneo, mas não foi isso que causou a alta do dólar. Tem fatores objetivos, estruturais, que causaram isso. Em primeiro lugar, taxa de juros mais baixa diminui, não aumenta, diminui a atratividade que os estrangeiros têm em aplicar dinheiro no mercado brasileiro, aproveitada essa taxa de juros que é maior do que a de seus países. Como está ficando mais baixo, o desinteresse se instala e eles vão embora. Isso significa sai dólar. Quando sai dólar, o câmbio, o dólar se valoriza. Segundo lugar, como a taxa de juros ficou muito baixa no Brasil, novamente a taxa de juros, as empresas, as grandes empresas, estão conseguindo captar dinheiro mais barato no Brasil do que no exterior. Então, o que elas estão fazendo? Se dividam em reais e pagam dívida lá fora. Ou seja, dinheiro lá fora de novo. Terceiro lugar, houve uma frustração com o leilhão de petróleo do pré-sal, algumas semanas atrás. Que se falou que ia ser bilhões e bilhões e não foi. Falou-se que seria 104 bilhões de reais que entraria de dinheiro de fora. E acabou que foram 70 e da Petrobras, não entrou dinheiro aqui. Isso gerou uma certa frustração e, portanto, disso se aproveitaram alguns especuladores para especular, vamos dizer assim, com a moeda. E tem um sentimento de inquietação aqui na América Latina. América do Sul, sobretudo. Então, você tem movimentos graves de rua no Chile, na Bolívia, na Colômbia, no Equador. Tudo isso gera uma sensação. Será que isso vai se espalhar? Será que vai vir no Brasil? Essa insegurança pode estar contribuindo. E, finalmente, o dólar ficou mais forte no mundo inteiro. O Brasil, a moeda brasileira, é que desvalorizou mais, uma das que mais desvalorizaram. Mas todas se desvalorizaram. O euro se desvalorizou, a libra se desvalorizou e assim por diante. Portanto, não há razão para imaginar que nós vamos ficar com o dólar a 4,25. Tudo indica que nós vamos terminar o ano por volta de 4,20 reais por dólar, talvez um pouquinho menos. E, no próximo ano, quando esses fatores começarem a perder força e tendem a perder força, aí nós vamos ter um dólar mais barato, talvez 4 reais. Mas não baixa mais para dólar de 3, 3,5. Na verdade, quando você tem juros baixos, significa, normalmente, dólar caro. Isso é uma regra básica da economia. E isso tem vantagens e desvantagens. Tem fatores positivos e negativos. Negativo no curto prazo é que dá uma sensação de que está piorando. Então, isso pode mexer com a expectativa das pessoas. Isso afeta quem vai viajar. Você estava planejando fazer a viagem do sonho no Natal e agora vai pagar 10, 15% a mais por sua passagem, por sua estada no exterior. Mas é bom também para quem exporta. O produto brasileiro fica mais competitivo. O produto importado fica mais caro. Então, se você depende de consumir um produto importado, você vai pagar mais. Tem o risco disso resvalar para uma inflação mais alta. Mas como a economia está operando muito abaixo do seu potencial, há uma grande capacidade ociosa, as empresas têm pouca força para transmitir a alta do dólar para os preços dos seus produtos. E é isso mais ou menos que está acontecendo. Não é zero, mas o efeito da desvalorização do real nos preços tende a ser menor do que a própria desvalorização. Portanto, não há motivo para a preocupação nisso. O ministro Paulo Guedes está certo. Além disso, o Brasil está captando no próximo ano, estará captando no próximo ano, mais dinheiro do que ele vai precisar para fechar suas contas externas. As contas externas devem dar um déficit de 50 bilhões de dólares e devem entrar 80 bilhões de dólares de investimento estrangeiro. Vai ter menos dinheiro no mercado financeiro, mas mais dinheiro indo para construir fábricas, ampliar instalações, fundar novas empresas e assim por diante. E, além disso, o Brasil tem 370, 380 bilhões de dólares de reservas internacionais em moeda forte. Enquanto a dívida pública brasileira em dólar é de 70 bilhões apenas. E a dívida total, incluindo o setor privado, é de 320. Ou seja, qualquer que seja o conceito de dívida externa, a gente tem mais dinheiro em caixa, em moeda forte, do que deve. Nesse sentido, o Brasil é um credor internacional líquido. Isso dá ao Banco Central instrumentos, força para intervir no mercado. Porque o Banco Central deve estar atento, não para evitar que o dólar se valorize. Se ele está se valorizando por razões estruturais, tudo bem. É o que é. É assim que funciona a economia. Agora, se der uma coisa assim, um pânico, sobe 5% do dia, aí o pânico pode ser ruim. Porque uma volatilidade muito alta pode prejudicar os negócios, pode gerar prejuízos imprevistos. Então, o Banco Central tem que entrar com instrumentos de derivativos ou vendendo dólar no mercado para dar uma acalmada. Não é para influenciar a taxa de câmbio, mas para acalmar os mercados para que eles funcionem com a menor volatilidade possível. Resumo, não se preocupe com o dólar. Dólar mais caro veio para ficar, mas dificilmente ele vai subir mais do que subiu.